Juliette corre risco de morte? Fala meus curiosos, tudo bem com vocês? A 21ª edição do Big Brother Brasil foi um enorme sucesso e lançou uma das pessoas que se tornaria a maior sensação do Brasil nos últimos anos, a paraibana Juliette Freire, que acabou conquistando o prêmio milionário do reality, além de ter se tornado uma das pessoas mais influentes nas redes sociais. Porém, a ex-BBB preocupou a sua legião de fãs nos últimos dias, pois segundo a própria paraibana, ela teve de enfrentar um problema de saúde que poderia colocar a sua vida em risco. O pior disso tudo é que antes de ter se tornado famosa, Juliette perdeu uma irmã justamente pelo mesmo problema que ela vem enfrentando agora. Quer entender mais sobre essa história e descobrir qual é a dificuldade que Juliette Freire vem enfrentando com sua saúde? Então vem comigo para mais um vídeo aqui no Mundo JC! Antes de nós iniciarmos, eu gostaria de pedir para você já deixar o seu like aqui embaixo e também a sua inscrição no canal, pois a participação de quem nos acompanha é muito importante para que o Mundo JC continue trazendo para vocês os conteúdos mais diversificados e curiosidades do nosso planeta. Sem mais delongas, vamos logo ao que interessa! Campeã do BBB 21, Juliette Freire é um dos fenômenos recentes mais inacreditáveis do Brasil nos últimos anos. Antes de entrar na casa mais vigiada do Brasil, a ex-BBB era uma simples desconhecida de João Pessoa, mas sua entrada no reality fez com que a vida dela virasse do avesso. Com um carisma único, Juliette conquistou uma legião de fãs fora da casa e até hoje é a participante do BBB, com o maior número de seguidores no Instagram, a maioria deles alcançados ainda na época de confinamento. Desde que saiu da casa, a mais nova milionária do Brasil decidiu investir na carreira artística e se lançou como cantora, já tendo gravado álbuns para as plataformas de streamings e mais recentemente anunciado que fará uma turnê de shows pelo Brasil nos próximos meses. Contudo, quem acompanha o trabalho da Paraibana teve um susto dos grandes nos últimos dias. Em entrevista ao programa Conversa com Bial, Juliette revelou que recentemente, após fazer alguns exames de rotina, ela apresentou suspeitas de ter um aneurisma no cérebro. O problema de saúde foi o mesmo que causou a morte da irmã da ex-BBB há mais de uma década atrás, o que acendeu alerta em Juliette e também em sua legião de fãs. Um aneurisma é caracterizado por uma dilatação anormal de um vaso sanguíneo causado pelo enfraquecimento das paredes da veia ou da artéria, sendo mais comum o aneurisma arterial. A existência de um aneurisma por si só não é um problema tão grande, mas dependendo da região onde ele estiver, pode causar consequências graves. Foi justamente por isso que Juliette decidiu correr atrás para achar uma solução a essa condição, pois a falta de um tratamento e um rompimento desse vaso sanguíneo poderia causar um AVC hemorrágico, que na maioria dos casos é fatal ou traz grandes sequelas para quem sofre disso. Essa foi a causa da morte da irmã da Paraibana, que na época tinha apenas 17 anos, e chocou a família inteira de Juliette. Na mesma entrevista, ela disse que esse foi o momento mais difícil de sua vida, e que em determinadas horas ela não sentia mais o desejo de viver, já que a perda de alguém tão próximo foi muito sentida por ela. Com o susto, Juliette buscou um tratamento rápido para o problema, agendando uma operação para a remoção segura do aneurisma. Contudo, depois de já estar anestesiada na mesa de cirurgia, os médicos descobriram que o problema simplesmente havia sumido, e já não tinha mais a necessidade de se realizar algum tipo de procedimento. Médicos e neurologistas dizem que esse tipo de confusão costuma ocorrer, já que as curvas do crânio que são exibidas em raio-x e imagens, muitas vezes são confundidas com alterações no cérebro. Dessa maneira, Juliette não precisou dar sequência à cirurgia, mas ainda assim está em alerta, pois pessoas que já tiveram familiares impactados por algum tipo de aneurisma, também podem estar suscetíveis a esse problema, colocando a Paraibana num grupo de risco perigoso. De toda maneira, você que é fã de Juliette Freire e acompanha o Mundo JC, pode ficar tranquilo, pois a maior sensação da casa mais vigiada do Brasil está bem, e em breve vai iniciar a sua primeira turnê de shows, além de já ter agendado o lançamento de um novo EP. Agora que vocês já estão mais calmos e sabemos que Juliette está bem, eu peço que você deixe aqui embaixo nos comentários, se você acompanha o trabalho de cantora da Vencedora do BBB. Lembre-se também de deixar o seu like neste vídeo e de se inscrever no canal, para não perder nenhuma das novidades que diariamente nós trazemos para vocês. Hoje nós ficamos por aqui, mas eu vejo vocês no próximo vídeo. Um forte abraço e até mais!